Nesta aula de pesquisa operacional, vamos falar sobre problemas de cobertura. Vejamos aqui o exemplo. A figura abaixo representa um mapa dividido em oito regiões, ABCDEFGH, que precisam ser atendidas por hospitais. Estes devem ser localizados em pontos estratégicos pré-determinados e que cobrem as regiões próximas a eles. Por exemplo, um hospital construído no ponto 1 cobriria as regiões A, B e C. Então vejamos aqui o hospital colocado no ponto 1. Ele cobriria as regiões que estão próximas a ele. Portanto, seriam as regiões A, B e C. Outro exemplo, se a gente pegasse o hospital no ponto 6, ele cobriria todas essas regiões em volta, que seriam AD, AG e AH. Continuando. Para cada ponto, há um custo associado à construção do hospital. Quais pontos devem ser escolhidos, de modo que todas as regiões sejam atendidas com custo mínimo? Então vejamos aqui, do lado da figura, temos os custos de cada ponto. Ou seja, para construir um hospital aqui no ponto 1, o custo seria de 90. Para construir no ponto 2, o custo seria de 40. E assim por diante, para os sete pontos possíveis. Começando pela definição das variáveis, a pergunta principal é, em quais pontos devemos construir os hospitais? Portanto, é natural a gente definir as variáveis da seguinte maneira. O XI é igual a 1, se for construído um hospital no ponto I. E é 0, caso contrário, para I igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, temos uma variável binária associada a cada ponto. Ao ponto 1 temos a variável X1, ao ponto 2 temos a variável X2, e assim por diante, para todos os pontos. E qual seria a função objetivo? Bom, se nós queremos minimizar o custo total, então vamos olhar aqui para o custo de se instalar um hospital em cada ponto. A função objetivo vai ser dada por esses valores multiplicados pela variável correspondente. Então temos aqui 90X1, mais 40X2, mais 50X3, e assim por diante, até o último, que é o 80X7, que vem desse número 80 aqui. E essa função nós queremos minimizar. Partindo agora para as restrições, aqui entra a caracterização do problema como sendo um problema de cobertura. Porque veja, nós precisamos cobrir as regiões A, B, C, D, todas elas com um hospital. Precisamos que, pelo menos, um hospital seja adjacente a cada região, de modo que ela esteja coberta. Então nós teremos uma restrição para cada região. No total, portanto, teremos oito restrições. E para cada uma delas, nós precisamos observar o mapa para saber quais são os hospitais que cobririam aquela região. Por exemplo, para cobrir a região A, ou nós instalamos um hospital no ponto 1, ou no ponto 3, ou em ambos. De modo que, pelo menos, uma dessas duas variáveis deve ser igual a 1. E a forma de escrever essa frase que eu acabei de falar numa expressão matemática é essa daqui. X1 mais X3 maior ou igual a 1. Como as duas variáveis são binárias, para que essa restrição seja satisfeita, pelo menos uma delas deve ser positiva. Vamos olhar agora para a região B. E nessa região, nós temos três opções de pontos. 1, 3 e 4. Para cobrir essa região, nós precisamos que, pelo menos, um desses pontos tenha um hospital. E a maneira de escrever isso com uma expressão matemática é essa daqui. x1 mais x3 mais x4 é maior ou igual a 1. E repetimos a mesma ideia para todas as outras regiões, sempre observando no mapa quais são os pontos que cobririam aquela região. No total, então, ficamos com oito restrições de cobertura. Aqui está o modelo matemático completo, começando com a definição das variáveis, a função objetivo, as oito restrições de cobertura, uma para cada região e, por último, o tipo de variável. Todas são binárias. Temos aqui a formulação dentro do LP Solve, função objetivo, restrições, tipo de variáveis. Vamos clicar aqui para resolver o problema. E a solução mostra que o custo total é de 230 e os pontos escolhidos para se construir hospitais são os pontos 2, 3, 5 e 7. Muito bem, nós resolvemos o problema de cobertura, mas eu quero aproveitar esse problema para mostrar uma situação em que não necessariamente devemos cobrir todas as regiões. Lembrando que nesse problema nós temos oito regiões no total, como a gente poderia resolver se fosse necessário cobrir pelo menos sete regiões, não havendo a obrigação de cobrirmos as oito regiões? Então, vamos ver como a gente pode modelar esse problema. Embora esse problema tenha agora uma nova situação, nós ainda precisamos escolher os pontos onde serão colocados os hospitais. Portanto, as variáveis x, i continuarão as mesmas. Só lembrando, x, i é igual a 1 se for construído um hospital no ponto i, e é zero caso contrário, para i de 1 até 7. E como agora nem todas as regiões serão atendidas, vamos incluir algumas variáveis que vão dizer para a gente quais regiões estão sendo atendidas. Vamos incluir as variáveis y, j, binárias também, que se forem igual a 1, dizem para a gente que a região j está sendo atendida. E se forem igual a zero, denotam que a região não está sendo atendida. E aqui, o j vai de a até h. Portanto, temos oito variáveis y, j. Então, veja, antes, as nossas restrições eram do seguinte tipo. Nós tínhamos, por exemplo, x1 mais x3 maior ou igual a 1. Isso para a região A. E essa restrição dizia para a gente que pelo menos uma das variáveis x1 ou x3 tinha que ser 1 e, dessa forma, a região A estaria coberta. O que ocorre agora é que nem todas as regiões necessariamente serão cobertas. O que nós precisamos é que pelo menos sete dessas regiões sejam. Então, olhando para essas restrições agora, vamos imaginar que aqui desse lado, embora não tenha o valor 1, existe uma variável yA que pode ser 0 ou 1. Cada uma dessas variáveis, yA, yB, yC, D e assim por diante, até a variável yH, são variáveis binárias que dizem para a gente quais regiões estão sendo cobertas. E dessas oito variáveis, nós precisamos que pelo menos sete sejam iguais a 1. E é exatamente isso que está escrito nessa última restrição. A soma de todas as variáveis y é maior ou igual a 7. Isso faz com que, desse conjunto, nós tenhamos sete variáveis que são iguais a 1. E, portanto, dessas oito restrições aqui em cima, nós teremos pelo menos sete restrições em que o lado direito será o número 1. Portanto, dessa maneira, nós conseguimos fazer a ligação entre as variáveis x e y, garantindo que pelo menos sete regiões sejam cobertas. Aqui está o modelo matemático completo, com as 15 variáveis, a função objetivo, que não mudou, as restrições de cobertura para as oito regiões, e, por último, a restrição que garante que pelo menos sete regiões sejam cobertas. Por fim, a declaração de que as variáveis x são binárias e as variáveis y também. Temos aqui o problema escrito dentro do LP Solve, função objetivo, restrições, a declaração de variáveis binárias, e a solução ótima é a seguinte. Agora, os pontos escolhidos para se construir hospitais são o ponto 2, 3 e o ponto 7. Com isso, serão cobertas todas as regiões, exceto a região G. E o custo total agora é de 170. Se comparado com o custo na primeira situação, que era de 230, agora temos uma redução de 60 unidades monetárias. Veja que o fato de não ser obrigado a cobrir todas as regiões possibilitou que o custo fosse reduzido. Terminamos aqui a primeira aula sobre problemas de cobertura e, na sequência, teremos mais uma aula sobre esse tema. Espero você nessa aula! E aí Os documentos E aí E aí E aí